A CIDADE NO BRASIL Está indo para fora? Parece que está aqui. É ruim, mas hoje já está terminando. O cara do Charlie está colocando um pedaço aqui. Eu não sei. É o cara que você achou o pedaço de pedaço. Eu quero saber. O que? O que? Eu tenho um pedaço de pedaço. Porque é o cara que não perdi. Ou seja, você tem um cara que gosta muito. Você não pode fazer uma espécie de pedaço. Não se necessitas de pedaço. O que você tem uma coisa de Charlie. Olha, dá para provar. Não pode outras coisas. Que coisa brilha. É difícil. Você conhece o Charly? Vamos voltar. Charly vai para amanhã. Ele vai para amanhã. Vai para amanhã. Vamos lá. Vamos lá. Vai para amanhã. Vamos lá. Vou chegar lá atrás. Isso é o שלcoYN. Som hoodillou, onde choque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Próximo dia, vamos aprender a conversar. Até agora. Olá. Ah, meu irmão! O que você está fazendo? Sim, um pouco. Mãe! E aí E aí E aí Megumi-chan Ah, o irmão O irmão O nome do filho É o que é o Mimim? É o que é o Mimimim. É lindo, né? Sim, é lindo Um bom amigo E aí E aí É muito bom É bom É bom E aí 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 Eu acho que é muito difícil. Aida também tem uma boa flor, então... Eu acho que você não pode ter perdido. É isso aí. Eu acho que você pode praticar aqui. Eu vou fazer um pouco o corpo. E aí? Oi, Ryo! Você está bem feliz, hein? Tom, sempre está bom, né? Se você tiver o cliente, você vai mais melhor! Vamos lá, Kulsa. Vibes está bemmidis... Vamos lá. Vamos lá pra правильно. Eu não sei, né? A CIDADE NO BRASIL 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 PARA Se você não quiser, eu sei. Hazuki. Hara Saki? Como foi isso aqui? Vão para a casa. Hara Saki não está chegando. Eu estava procurando o Hazuki. O que? Eu disse que ele estava vendo o Hazuki. Mas... por que? O que foi? O que foi a edição da universidade da universidade? Você não chegou? Sim. Você já está decidindo a universidade da universidade? Não, mas eu vou para a universidade da universidade da universidade. Sim, mas... Eu acho que vamos para a universidade. Eu entendo. Eu estou preocupada. Eu estou preocupada antes de universidade. Eu estou bem. Hazuki... Eu sei que o seu pai não vai ficar tranquilo, mas... Mas... Eu vou falar depois. Claro. Você já está brincando? Sim. Estou preocupada com essa área aqui. Não precisa voltar. Bem... Vá para a universidade. Si... Não, se enganou. Está morando. Bem... Estou preocupada... As minhas amadas não estão atendendo aqui. Especialmente, mas não tem acesso a direção. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas... Eu acho que você pode se acessar com o grupo de pessoas do país. O grupo de pessoas do país do país do país do país do país do país? Não sei. Ryo, você consegue caminhar com esses caras de um dia? Apenas uma coisa que você faz um cara com esse mundo! Você pode fazer assim. Não tem mais outra maneira. Eu tenho certeza. Mas não é muito difícil. Você pode até estar com certeza. Mas se você tem alguma coisa para o Ryo, então eu vou pedir para o professor. Não tenho preocupação. Mas é que... Ryo, eu não vou fazer isso. É isso? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ryo... Ryo... Minê, você está me ouvindo? Por favor, Ryo... Não pode, vá lá. Eu vou pedir. Se você quiser, por favor. Se você quiser, se você quiser. Eu não acredito que o pai vai matar alguém. Ryo... Se você espera. Eu vou pedir. O pai... O pai... O pai... Ajuda. O pai... Ajuda. O pai... O pai... Mas como você está? Por isso, eu não quero fazer isso. Se você não me esqueça de me sentir preocupado com a mãe que a mãe morreu, e me convidá-lo com a Ine. Ine. Por favor, me convidá-lo com a Ine. Eu não sei. Entendi. Eu vou ter um convidado. Eu vou ter certeza. Eu não tenho que usar muito. Ryo, o que você estava falando com você? O que você estava falando com você? Sim. É um livro? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não sei. Não sei. Quem é que você está fazendo o que você está fazendo? Eu vou te mostrar o que você está fazendo o que você está fazendo. Você quer que você está fazendo o que você está fazendo? Eu sei. Meu Deus Ahahahahahah! Como foi? Eu perdi o saco de um garoto de um garoto de futebol! Quando eu chamo o irmão, eu vou me de volta! O que é isso? Onde é? Onde está? Onde está a terra! Você está me ligado, filho. O que? Vou te dar uma tatao shop. Venha! Venha. Ah, mas... Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Eu gostaria de ler esse livro, mas... Ah, isso é uma folha, né? Uma folha? Sim, mas não é só o lado esquerdo. É um pouco especial. Você pode ler? Sim, é bom. É bom. O que você quer queira? Se você quer queira uma folha, você pode ter cuidado. Na hora de fazer o fim, você pode fazer o que você faz ajuda ao especial para o pessoal do Pai. O que você quer queira? O que você quer? O que você quer? O que você quer queira? Tem que dizer isso, né? E o que é isso? O que é isso? O meu Deus. 9 deus. O meu Deus. O meu Deus. Desculpe, não se lembra bem. É assim. Mas eu acho que isso é um número de telefone. É um número antigo antigo. É um número de telefone? Sim. 0468-61-564. 0468-61-564. Entendi. Obrigado. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Não, eu vou fazer isso agora. Ah... Olá. Eu estou procurando uma cidade de 8. O que é isso? Desculpe. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. O que é isso? O que é isso? Eu não... Eu não me lembro. Eu, exatamente... Que rogadaJãoawa! Você tem um controle, Exös? Ele vaifolando a você? Eu queroerdad Você os кусaram. Eu não pareça isso. E não vamos falar. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?